E hoje eu vou te ensinar a fazer uma maravilhosa receita de parmigiana low carb. Meu nome é Rônei, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, site do Sr. Tanquinho, um dos autores do livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, que você encontra link aqui na descrição. Então é isso, hoje eu vou te ensinar a fazer berinjela parmigiana, bife a parmigiana, enfim, o que você quiser fazer a parmigiana. É uma preparação típica italiana, principalmente a berinjela, né? E aqui no Brasil a gente come bastante o bife a parmigiana também, que é muito famoso. E o jeito que eu vou te ensinar aqui serve para você empanar diversos tipos de alimentos e receitas na dieta low carb e cetogênica. É uma preparação super fácil, que eu já usei para fazer, por exemplo, a coxinha low carb, usei para fazer a bolinha de queijo low carb, dentre outras receitas. Então ela é bem eclética e serve para fazer parmigiana e para fazer outros tipos de receitas também. Então, se você gosta de parmigiana, fica comigo até o final, que eu vou dando dicas ao longo da receita, você não perde nada, aprende a fazer direitinho e já deixa o seu like para dar uma força aqui para o nosso canal. Então vamos lá para ela. Então fazer o nosso parmigiana low carb é muito fácil. Primeira coisa que a gente vai precisar é de um prato, prato fundo de preferência, com um ou dois ovos batidos, aqui eu tenho dois ovos batidos. Uma misturinha que eu gosto bastante para empanar, para fazer parmigiana, ou para fazer coxinha low carb, ou para fazer bolinha de queijo low carb, que são duas outras receitas que já saíram no canal, é a seguinte, é você misturar na proporção de uma colher de sopa de farinha low carb para uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. No caso, aqui eu estou utilizando uma colher de sopa de farinha de amêndoas, com uma colher de sopa de farinha de maracujá, com duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Se você tiver só farinha de amêndoas, pode utilizar só farinha de amêndoas com queijo ralado. Se tiver farinha de linhaça, funciona também, tá bom? Então você usa que você tiver à mão. Eu particularmente acho que a farinha de amêndoas tem o sabor mais neutro, e a farinha de maracujá também, então são duas que vão muito bem para fazer esse empanado. Os parmidianas mais tradicionais são de berinjela, e também aqui no Brasil a gente come bastante parmidiana de carne vermelha, então eu vou fazer desses dois para a gente. Então aqui tem a berinjela, que eu já cortei em fatias, obviamente, fatias de mais ou menos um dedo de espessura. Aí a gente vai passar no ovo. Bom, e aí o processo de empanar é bem tradicional, né? A gente passa no ovo, depois passa na mistura de farinha, e aí se quiser pode fazer esse processo duas vezes, eu não acho que é necessário, e vamos levar aqui numa assadeira, tá? Eu passei um pouquinho de azeite nessa forma de vidro, ela não gruda muito, e a gente vai preencher essa forma de vidro. Vou fazer aqui com um pedaço de bife também, né? Geralmente usa bife de contrafilé ou de patinho. O processo é o mesmo. A gente vai passar no ovo, depois vamos passar na farinha. Se você quiser, dá para fazer com frango também, dá para fazer com abobrinha, mas os mais tradicionais são esses aqui mesmo, tá? E aí, mais uma vez, a gente põe aqui na assadeira. Então você faz isso daqui com o quanto você quiser de carne e de berinjela, tá? Numa assadeira. Aí eu vou fazer esse processo e volto aqui para a gente continuar a nossa receita de parmigiana low carb. Preenchi a assadeira com a berinjela e os bifes bem empanados e agora eu vou levar ao forno a cerca de 230 graus Celsius por cerca de 10 a 15 minutos de cada lado, tá bom? É ideal que fique com a casquinha crocante, que não queime, mas que também dê tempo de assar o bife e assar a berinjela, tá bom? E a gente volta para o próximo passo. Então, pessoal, depois de cerca de 20, 30 minutos no forno, como eu falei, a cerca de 230 graus Celsius, eu retirei do forno e agora a gente vai finalizar a nossa preparação parmigiana. Então a gente vai cobrir com molho de tomate. Aqui, no caso, eu estou usando tomate pelado no próprio molho do tomate. Olha só que beleza! Uma camada aqui de molho de tomate, no caso eu usei tomate pelado, em cima do nosso bife, da nossa berinjela. E agora a gente vai finalizar com queijo aqui em cima, no caso eu estou usando queijo mussarela. E por fim, um pouquinho de orégano ou manjericão por cima de tudo. Você pode usar outros temperos que você gostar. Você também pode colocar sal agora, é o que eu vou fazer, porque o molho de tomate tende a ser um pouquinho doce, apesar do queijo parmesão que a gente utilizou ser um pouquinho mais salgado. Então é isso, agora a gente volta ao forno, mesma temperatura, por cerca de mais 10 minutinhos para gratinar esse queijo e aí depois é só se deliciar. Como você viu, é super fácil preparar essa receita de bife à parmegiana low carb e berinjela à parmegiana low carb também. Basta misturar ali a farinha low carb com um pouco de queijo parmesão, depois cobrir com molho e queijo mussarela. É muito fácil fazer e eu aposto que fica muito gostoso, eu vou provar agora. Gostou sensacional, eu particularmente gosto muito dessa mistura para empanar porque ela fica bem neutra e ao mesmo tempo fica crocante, isso sem precisar utilizar nenhum tipo de óleo para fazer fritura, sem utilizar farinha de trigo, enfim, é uma misturinha super limpa e low carb para fazer receita. Com relação à quantidade de carboidratos, essa receita tem bem poucos carboidratos, tá? Vai ser um pouquinho da farinha que você usa para empanar. Você usa uma colher de sopa para empanar praticamente uma forma inteira de berinjela e de bife. Então é algo que você não precisa se preocupar muito com esses carboidratos. A mesma coisa o molho de tomate, você usa o molho de tomate, tem um pouco de carboidrato, mas além de ser de uma fonte super limpa, que é o tomate, você ainda acaba distribuindo molho de tomate por bastante quantidade de comida. Então a quantidade de carboidratos por porção, como é que eu estou comendo, é super pequena. A gente pode até mesmo desprezar e não precisa entrar nesse mérito, tá? Ainda mais quando a gente compara com a receita tradicional, que é empanada na farinha de trigo e o molho de tomate que coloca geralmente tem açúcar adicionado, não é o molho de tomate como eu utilizei, que é o tomate pelado, que vem na embalagem simplesmente tomate. Então é isso, se você gosta de receita e quer mais receita, recomendo que conheça a nossa seleção, nosso livro físico 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, tem link na descrição e o frete é grátis para você. Que na descrição também terão outros links úteis, não deixe de conferir porque algum deles pode te interessar. Aqui do lado tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e aqui tem um outro vídeo que você vai gostar muito. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!